A tempestade tropical lisa perdeu intensidade nesta quinta-feira depois de atingir o solo como furacão de categoria 1 em Belize e provocar inundações com partes do país sem energia elétrica enquanto seguia rumo ao oeste para o México. Tanto Belize quanto o México retiraram os alertas de tempestade tropical costeira quando lisa se degradou e seguiu para o oeste a 17 km por hora. Meteorologistas alertaram que a costa turística da América Central e a península de Yucatán, que divide o Golfo do México e do Mar do Caribe, devem continuar a monitorar o avanço de lisa, cujos ventos máximos sustentados diminuíram para cerca de 75 km por hora. Chuvas fortes, tempestades e inundações também são esperadas no norte da Guatemala e no sudeste do México nos próximos dias, mas o fenômeno deve enfraquecer à medida que avançar para o interior. Lise entrou no continente no início da noite de quarta-feira no Nara de Brasília, perto da foz do rio Sibum. Os ventos chegaram a 140 km por hora. O governo de Belize declarou estado de emergência em dois distritos, enquanto o toque de recolher permaneceu em vigor até o início da manhã desta quinta.